Ela quase morreu quando foi dar a luz ao seu filho. Ela foi a única sobrevivente dessa condição rara registrada aqui no Brasil. O que deveria ser a chegada tão aguardada do seu bebê se tornou um pesadelo para a Juliana. Eu saí daqui de casa para ganhar o Zag e quase que eu não volto. Segurar o filho no colo pela primeira vez, após nove meses, é um sonho para toda mãe. E para a Juliana esse sonho se tornou ainda mais especial, já que ela só conheceu o filho depois de nove dias. O que ela enfrentou foi tão raro que isso acontece apenas uma vez em cada 80 mil gestações. Na maioria dos casos é fatal. E tanto a mãe quanto o bebê não sobrevivem. Mas o que aconteceu com a Juliana? Porque estava tudo correndo tão bem com a gravidez, mas na hora do parto, o inesperado aconteceu. E eu sou muito grata por estar aqui de novo, por ter voltado, por Deus ter me permitido esse milagre, né? E trazer também o Zag comigo. Essa é a Juliana Perdomo. Uma influência que tem mais de um milhão de seguidores, que ficou entre a vida e a morte. Zag é o terceiro filho da influenciadora. E ele nasceu bem. O problema é que a Juliana teve que ser internada e entubada depois do parto. Porque ela teve uma embolia amniótica. Mas o que é essa embolia amniótica? É uma complicação rara onde o líquido ao redor do bebê entra na corrente sanguínea da mãe. Isso pode causar sérios problemas nos pulmões e no coração. Aplicou anestesia. Na hora que começou a cortar a barriga, eu já comecei a sentir uma dor de cabeça, uma dor na nuca. E aí minha pressão foi abaixando, baixando, baixando, baixando. E o anestesista foi muito rápido. Ele percebeu que eu estava só piorando. E ele já foi entrando com as coisas que precisava entrar. E aí ele só falou pra médica, tira esse bebê logo, agora. E aí, quando demora cortar o cortão umbilical, pode passar pro bebê. Meu bebezinho não teve nada, nada. Já me entubaram, me estabilizaram e me mandaram pra Goiânia. Os médicos de Goiânia achavam que eu nem lá chegava viva. Então eu tive mais de 90% do meu pulmão tomado. E aí o que meu pulmão fez? Meu pulmão ficou tão grande, tão inchado, com tanto líquido, que ele apertou meu coração. Só que daí quando a minha irmã divulgou que eu precisava de oração, a partir do momento que a minha irmã anunciou que eu precisava muito de oração, eu comecei a só melhorar. O peitão no seu cabelo, a gente lavou ele, olha esse aqui, ó. Olha que lindo. Ele está cuidando muito bem de você. Depois de dias na UTI, teve uma recuperação positiva. Juliana teve a alegria de reencontrar seus filhos e conhecer o seu filho caçula. Eu não sou a maior pena do seu. Ainda bem que hoje ela está se recuperando em casa, rodeada pelo carinho da sua família e com o seu bebê em seus braços. Eu estou muito focada no meu pulmão e eu estou muito nova, né? Eu tenho 33 anos, então eu preciso recuperar o meu pulmão. Se eu abraço meus pais, eu choro tudo, eu choro porque eu fico pensando, meu Deus, poderia ter sido a minha última vez e eu nem lembro qual foi a última vez. A gente, a vida é um sopro. A gente nunca sabe qual que é a última vez, nunca. Se você gostou dessa história, curte, compartilha. Deixe uma mensagem positiva aí pra Juliana e pro seu bebê. A gente nunca sabe qual que é a última vez, nunca. A gente não sabe qual que é a última vez, nunca. O cara é uma mensagem positiva. A gente nunca sabe qual que é a próxima vez.